Emílio Santos Divulgações Quando se sentir realizado em dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando a sua sensibilidade identifica, identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor E uma impressão E quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio Lhe faz bem E quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado em dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando a sua sensibilidade identifica, identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e a 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 rosa